Se você está procurando um jeito de manter a sua pele do rosto revitalizada, saudável e hidratada, esse vídeo aqui é para você. Eu vou falar sobre a nossa nova máscara remineralizante de magnésio marinho. Eu vou explicar tudo sobre ela, o que ela é, como funciona, quais os benefícios. Vamos lá? Meu nome é Juliana Correia, eu sou diretora de produtos e cofundadora da Bloom Beats Ocean Drop e a Submarine, que é a nossa nova linha de cosméticos. Eu sou cenógrafa de formação, por isso eu tenho um background científico para falar sobre os produtos e para explicar para vocês desde a origem dos insumos até os benefícios que eles trazem para o nosso corpo. Mas vamos falar do que interessa, que é a máscara facial remineralizante com magnésio marinho. Tá, então o que é esse produto, a máscara facial remineralizante? Ela é um mix de ingredientes marinhos, que vão desde algas, que trazem antioxidantes e polissacarídeos, minerais marinhos, que vão fazer toda a remineralização da pele e um ingrediente inovador que se chama Thalysers, que é o que vai fazer a hidratação da pele. 95% dos ingredientes que estão nessa máscara são de origem natural. E aí você vai perguntar, por que 5% não é? Porque a gente precisa manter a segurança desse produto, a estabilidade e também que não haja contaminação por micro-organismos. Então a gente precisa utilizar essa pequena quantidade de insumos que vão garantir a qualidade e a segurança desse produto. E aí, tá gostando? Se você ficou com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que depois eu vou responder tudo. Tá, então quais são os benefícios desse produto? Um deles é o poder calmante. A alga marrom, ela tem polissacarídeos que vão fazer com que a tua pele fique mais calma, ou seja, evita a irritação e o aparecimento de manchas avermelhadas. A gente tem também o benefício de reestruturação da pele, que é dada pelos algopeptídeos presentes, que eles fazem com que as células se reestruturem e façam uma pele mais forte e mais saudável. A gente tem também o benefício de remineralização. Como o produto traz a água marinha e também o magnésio marinho, que são ricos em diversos minerais traços e principalmente o magnésio, que é o mineral da beleza, a gente tem a reposição desse composto na pele, o que faz com que ela tenha novamente a sua estrutura fortalecida, as células consigam se comunicar melhor, que geram diversos benefícios secundários, entre eles a uniformização da cutânea, que é o alisamento da pele, e também uma maior longevidade das células, deixando a pele com um aspecto mais saudável e jovem. Por último, a gente tem também o benefício antioxidante, devido à presença de repolho roxo, que é rico em antocianinas, que são antioxidantes que vão combater os radicais livres, que acabam causando o envelhecimento precoce e o aparecimento de linhas de expressão indesejadas. Tá, e por que esse produto é diferente? O principal diferencial dele é que ele é o único que combina diversos ingredientes marinhos em um único produto e tem mais que um benefício em uma única máscara, ele é calmante, remineralizante e hidratante. Além disso, nenhum dos ingredientes e nem toda a formulação é testada em animais e todos os ingredientes são veganos, ou seja, a gente não usa nada de origem animal. E aí, tá gostando do vídeo? Compartilhe com seus amigos e amigas e também dá um like aqui! E você deve estar se perguntando se esse é um produto para todo mundo. Sim, é um produto que não tem contraindicação, pode ser utilizado em qualquer tipo de pele, em qualquer idade. São todos insumos naturais, então não causam alergia. A única contraindicação é que a gente pede que se apareça alguma reação alérgica, você cesse o uso e entre em contato com a gente. Agora eu vou explicar um pouquinho melhor como aplicar essa máscara. O primeiro passo é misturar aproximadamente 15 gramas do produto em pó, junto com 50 ml de água, a temperatura ambiente, em uma vasilha. Depois, você tem que mexer ela até obter uma pasta homogênea. Tendo essa pasta homogênea, você deve aplicar uma grossa camada dela no rosto, começando de baixo para cima e com a pele seca. Deixe ela agir por 15 minutos, até que ela assuma o formato de segunda pele. Assumindo esse formato de segunda pele, você pode começar a remoção dela pelas extremidades. Depois, é só lavar o rosto com água para remover os resíduos e pronto. Você já tem todos os benefícios. Resumindo, a máscara facial remineralizante é um produto que traz uma combinação única de ingredientes marinhos e traz diversos benefícios, entre eles manter a sua pele hidratada, calma e revitalizada. É um produto que não traz nenhum ingrediente de origem animal, ou seja, é um produto vegano. E nenhum desses ingredientes, nem mesmo a combinação, é testado em animais. Agora, se você gostou do produto e está se perguntando aonde comprar ele, é só acessar nosso site www.oceandrop.com.br Tem o link aqui embaixo na descrição. E é só entrar lá, acessar, você pode até saber mais e adquirir o produto. Como surpresa, eu deixei aqui na descrição um cupomzinho de desconto de 10%. É só você colocar no carrinho, no final da compra, que você vai ter esse desconto. Ele só não funciona em dias de promoção. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Lembrando que semana que vem tem outro vídeo. Se inscrevam no canal, que a gente vai trazer mais novidades. Tchau!